Gujo, ai-ho, sinto cari ывайтесь na canela Kaji, maravilha, a joia preciosa do Espírito em nós, as suas bênçãos deixam sobre nós. Ujo, leio, shinto, Kaji, deixa as forças do Espírito maravilhoso. Amém, amém. Omikami, 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 omikami. Yum, amém. Shinto, Shinto, Munho, Kaji, Munho, Kaji, Munho, Kaji, Munho, Kaji, shinto, Kaji yo.